Bom dia, gente! A gente está indo para o colégio agora, estamos aqui no carro. Oi, Rai! Oi! Chegamos na escola! Ela está entendendo tudo o que está falando, sabe, gente? Gente, olha que coisa mais linda! O campo está branquinho porque geou, está batendo sol. Está lindo demais! Gente, aqui estou eu, sozinha, abandonada, triste, solitária, porque quando eu pego carona com a minha host mom, eu chego muito cedo no colégio, porque ela não pode me dar carona mais tarde. E aí não tem ninguém ainda, tipo, a sala de dança nem está aberta, aí eu vim aqui para o vestiário, porque aqui está mais quentinho, gente, está 6 graus hoje, né? Como vocês viram, estava geado lá o campo. Enquanto eu estou esperando abrir a minha sala e as pessoas chegarem, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do colégio. Olha, gente, saindo aqui dos vestiários, tem uma academia, e essa academia aqui é usada por alguns anos de educação física, tipo, depende da educação física que você escolhe. Daí, aqui tem as quadras, e lá tem a piscina, olha, dá para ver? Aqui, olha, estão as piscinas. Oi, gente, essa aqui é a sala de dança. Oi, gente, eu sou Richa-Anne. Então... Então, hoje, nós temos a dança agora, e não estamos fazendo nada, porque nós já terminamos a dança. Então, nós estamos sentindo com todos aqui, assim, todos estão sentindo. Então, nós estamos só vlogando, sabe? Eu não sei. Fri, por que você decidiu fazer dança? Porque eu amo dança, é tão divertido. E eu get to meet cool, new pessoas como ela. Por que você fez dança? Porque eu posso fazer funções no Brasil, como eu quero ter, como, physics, history, geography, Então, eu queria fazer todos os temas divertidos que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Awww! Sim! E essa é uma deles. E então eu tive a oportunidade de conhecer cool pessoas, gentis pessoas como vocês! Awww, é tão cute! Por que você teve que me filmar quando eu estou... Por que você teve que me filmar no show? Minha! Sim! Você gostou de me ensinar, mesmo que eu não sabia os steps, a maioria das vezes? Awww! Você é horrível! Awww! Não, é claro! Eu gosto de ensinar vocês, eu estou apenas hard on you. E eu tô muito desculpa! Awww! Eu tô muito desculpa! Eu tô muito desculpa! E eu esqueço, eu esqueço vocês, eu já fiz dança antes. Mas não, vocês são incríveis! Vocês são incríveis! Você gosta de ter internacionais na sua classe? Sim! É muito divertido! E nós aprendemos sobre, tipo, esses lugares diferentes e... E sim, é bom! É muito legal! É muito legal! Obrigada, gente! Olá! Então, gente, eu estou aqui na minha aula de educação física. E não parece nada como uma aula de educação física do Brasil, porque às vezes a gente tem aula teórica na sala de educação física. Então, eu tô aqui com meus amigos. Diga oi! Oi! Seguem-me no Instagram, o link é aqui! Eu estou indo para o meu tutoring. Que é basicamente uma aula que a gente fica sem fazer nada, ela inteira. Então eu estou indo para o meu vlog! Saiu! Seguem-me no Instagram! Eu gostei! Oi! Oh meu Deus, amei! Eu amo o Crasco! Normalmente, não fazemos nada em Tudor, só se sentimos aqui e falamos. Mas, hoje, nós temos um Tudor e tem tanta comida, e eu estou animada. Um Tudor! Um Tudor em Wollington! Oi gente, a gente está no recreio agora. Diga oi! A gente está num clima muito de despedida, todo mundo assinando bandeira. Oi! Diga oi no meu vlog! 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 Salve! Diga oi para nós! Gente, olha a Ana aqui! Mostra a sua sala! Eu também estou na sala de fotografia! Mostra a sua sala de fotografia! É muito legal gente, juro! Vem pra Nova Zelândia e pega a fotografia! Diga oi no meu vlog! 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 Gente, olha que eu estou trabalhando no nosso cartaz! Bem lindo! Está ficando muito colorido! Muito bonito! Diga oi no meu vlog! Diga oi no meu vlog! Diga oi no meu vlog! Muito impressionante! Obrigada! Gente, então! Agora é lunchtime! Ali é o Burger King! Aqui é o Tank! Aqui tem um barzinho! Que top! Vamos vim comer no bar! Enfim, tem vários restaurantes aqui! Tem outra pizzaria ali! É! Tem pizzeria! Tem sauce pizza! Pizza Hut! Entendeu? Só coisa que engorda! Só coisa que engorda! Ai, Jesus! Meu cabelo! Tudo na frente do colégio! Para a gente ficar tentada a comer! Gente, estou na aula de culinária agora! Vamos embora! Bom, gente! É isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Estou aqui andando para casa agora! Porque tem dias que eu consigo uma carona! Mas tem dias que eu ando para casa mesmo! Então... É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do meu colégio! Dos meus amigos! Não esqueça de deixar o seu like! Compartilhar o vídeo! Se inscrever no meu canal! Me seguir nas minhas redes sociais! Vou deixar meu Instagram aqui para vocês! Que eu coloco muitos stories, gente! Sério! Eu faço muitos stories aqui na Nova Zelândia! E se você não conseguiu acompanhar os meus stories desde o começo! Eu tenho destaques lá da Nova Zelândia! E tem tudinho lá para vocês! Então é isso, gente! Um beijo e até o próximo vídeo!